Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina, vou mostrar para vocês aqui detalhes da revisão que a gente está realizando aqui no Ford Fiesta, ele estava com a tulipa danificada e infelizmente eu não consegui identificar na hora que eu estava fazendo a inspeção ali que a tulipa estava danificada, comecei a limpar ela, no meio da limpeza eu vi que ela estava com problema, mas eu vou mostrar para vocês como está ficando o serviço, o que tem de andamento nesse serviço e o que pode aparecer ainda de problema, aí galera, o Ford Fiesta é esse Ford bonitão, esse Ford bonitão aí, o cliente já está um tempo sem andar nesse carro, parece que ele está colocando ele para poder rodar agora, só que ele está com vários problemas, isso aí acontece viu galera, coisa de carro que é normal, esse carro está vazando óleo aqui ó, está com um bocado de óleo vazando aqui na parte do câmbio e eu não consegui identificar de onde vem esse óleo, pode ser do retentor do volante do motor aqui atrás, pode ser tá, pode ser uma coisa que está vindo lá da tampa de válvulas, está escorrendo aqui para baixo, é uma possibilidade, aqui dentro do, desse trambuladorzinho que tem aqui do câmbio, tem um retentor também, está danificado, deixa eu tirar a beiradinha aqui para ver se dá para mostrar para vocês, aí ó, ó, debravei, também está merejando óleo, não é muita coisa, mas é um ponto de observação que o cliente vai ter que ficar atento aí, e como que o cliente vai saber se isso aqui está vazando, ele não vai precisar desmontar isso aqui não viu galera, ele vai simplesmente olhar na casa dele se está pingando óleo no chão, esse lado aqui eu fiz a limpeza interna da tulipa, troca da coifa, troquei a travinha dela, troca das abraçadeiras, ficou bacana, limpei, tive que limpar essa tulipa e limpar a triseta também, principalmente a triseta, por que que a gente tem que fazer a limpeza da triseta galera? A triseta quando ela fica no carro, ela fica com a coifa rasgada, ela começa a juntar terra, juntar sujeira, junta areia, junta aquele detrito todo ali, e a graxa costuma ressecar, e pelo fato da graxa ressecar que a gente tem que ir lá, lavar ela, tem que lavar ela mesmo, aqui eu utilizei diesel para poder lavar ela, utilizei descarbonizante e utilizei, usei diesel, gasolina, descarbonizante e depois eu lavei ela com água e sabão, e fiz o enxague só com água, depois disso tudo lubrifiquei ela, tem que secar galera, não pode jogar ela aqui também, colocar ela molhada, sequei ela, coloquei no lugar, aí fica bacana, e do lado de cá tivemos que colocar uma uma tulipa nova, tanto a tulipa quanto a triseta, o anel de vedação já vem no jogo, coifa também vem no jogo, abraçadeiras, e troquei retentor que vai aqui atrás. Agora por que que eu troquei esse retentor? Essa de um lado, esse último lado que eu mostrei para vocês aí, era o lado que estava mais danificado, e eu fiquei com receio, com receio muito grande aí, de colocar essa tulipa no lugar com o retentor velho, e simplesmente ela começar a vazar, e vazar muito óleo, e eu ia ter que tirar todo o componente de novo para poder colocar, trocar o retentor, então eu preferi já fazer isso de uma vez, fica um pouco mais caro para o cliente, é claro, mas é uma segurança que a gente tem a mais. Não quer dizer que componente novo também não dá defeito, viu galera, componente novo também dá defeito, eu estou pegando muito componente novo com defeito, infelizmente ultimamente aqui, mais do que eu gostaria de pegar, quando você pega uma vez no mês ou duas ainda vai, mas estou pegando muito componente com defeito, mais do que isso aí, e não é o ideal, eu acho que está começando a rolar aquele esquema de novo aí no comércio, é o seguinte, as peças que são de ótima qualidade, estão sumindo do mercado, e as que ficaram, começaram a valer o mesmo preço que as que eram top, só que elas não são top, e começam a dar defeito, está crítico, viu, sem falar que eu não consegui comprar essa peça aqui com facilidade, viu galera, isso aqui para achar foi um sacrifício, não foi fácil não, demorei bastante tempo para achar essa pecinha aqui, olha, eu vou ver o óleo está escorrendo por aqui, aqui no cantinho, mas bacana, essa parte aqui já está praticamente resolvida, já coloquei um litro de óleo no câmbio, para fazer a avaliação, tá galera, para fazer a avaliação ainda, pelo seguinte, eu poderia, eu posso encher esse câmbio de óleo, porém se ele vazar, dependendo da quantidade que ele vazar, eu vou ter que trocar dois litros de óleo, é dessa forma, eu preferi colocar um litro de óleo, vou fazer teste nele, conversar com o cliente, para ver se o cliente quer testar esse carro um pouco mais, e depois eu coloco ele no nível, deve caber aqui no carro, possivelmente, mais um meio litro de óleo, aproximadamente, deve caber aproximadamente, viu galera, isso aí tudo tem que ser conversado, repassado com o cliente, e é ele que vai me falar o que fazer, por mim eu colocaria, claro, dois litros de óleo aqui, até chegar no nível certinho, só que se der problema, são dois litros de óleo perdidos, que o cliente vai ter que pagar, então, a gente tem que usar de bom senso também, a parte do sistema de freio, conversei com o cliente, ele aprovou fazer a retirada aqui dos tambores, para a gente fazer a avaliação, só que esses tambores aqui, está dando para ver nitidamente que ele está muito enferrujado, tanto de um lado, quanto do outro lado, está vendo, muito enferrujado, aí o que eu vou fazer, antes de tirar isso aqui, já testei o fluido de freio, já fizemos a inspeção do fluido de freio, o reservatório está sujo, o fluido, parece colocar um fluido novo no reservatório sujo, tem que tirar ele, fazer a limpeza, e verificar o cilindro de freio, o cilindro de freio lá na roda traseira, que fica dentro do tambor, é o principal componente que danifica e o pessoal, às vezes, costuma não inspecionar, beleza? Vou fazer essa retirada, mas antes de fazer essa retirada, eu vou testar o sistema de freio traseiro, porque se ele estiver com uma roda travando mais que a outra, já é um ponto que eu vou ter que ter atenção, bacana? Vou tentar fazer isso antes de desmontar esse sistema. O disco de freio está com um pouquinho de desgaste, mas é pouco ainda, a partilha de freio tem bastante, então eu vou aconselhar o cliente a rodar primeiro com esse disco da forma que ele está, e depois, quando for fazer a troca da partilha, a gente faz a troca do disco também, aí já faz a troca, limpeza e lubrificação do sistema, bacana? Faz tudo de uma vez só. Vou avaliar a parte de trás, se a parte de trás estiver muito ruim, vou falar com o cliente o seguinte, quer já verificar tudo? Se ele quiser, a gente faz tudo de uma vez, mas se estiver em boas condições, vou dar a opção para ele de fazer isso de uma próxima vez, para ele não ter que ficar gastando demais, bacana? E não ter que gastar duas vezes também. E sistema de injeção, vou mostrar para vocês como está o complicado sistema de injeção desse carro. Aqui galera, o sistema de injeção desse carro, aconteceu algum problema aqui, como eu falei no outro vídeo para vocês, esse carro começou até o início de incêndio aqui, não se sabe o porquê, mas eu desconfio que seja o problema aqui do, desse sistema de partilha a frio, tanto que aqui ó, a bombinha de combustível lá atrás, ela está desligada, o conector, eles colocaram ele no cantinho ali, vou tentar tirar ele aqui, vamos ver se eu consigo com a mão só, é complicado, deixaram ele desligado por algum motivo, não sei o porquê ainda. Aqui embaixo, aqui embaixo, parece que eles passaram a cola aqui para tentar vedar o combustível, que provavelmente deve estar saindo aí à vontade, né? Sonda lambda também foi trocada, então algum problema grave tem nesse canto aqui. Sistema de arrefecimento não está nada bom, esse aqui é outro ponto que tem que olhar depois para o cliente, inclusive, ela não está trincando não. Mas esse aí é outro ponto que tem que verificar com o cliente depois, porque por enquanto ele autorizou a verificar o sistema de freio e sistema de injeção eletrônica, injeção e ignição, trabalham os dois em conjunto. Agora, aqui tem um detalhe, galera. Qual que é a reclamação que o cliente trouxe para a gente? Esse carro, ele está rodando com ele, do nada o carro, se ele desligar o carro ou o carro morrer, ele tenta dar partida depois de quente, ele tenta dar partida e o carro não funciona. Demora muito a funcionar. O que pode ter de defeito nesse carro? Ele pode ter defeito no sistema de ignição, pode estar com problema, pode ter gotejamento na câmara de combustão, pode estar chegando muito combustível ali, quando o carro morre da mistura rica e o carro demora a pegar. É uma possibilidade e pode ser que essa válvula, pode ser que tenha uma solenoide. Opa, mexi na câmera aqui, agora vamos ver se ela vai funcionar, né galera? Vou ter que voltar a fazer tudo de novo aqui. Pode ser que essa solenoide, galera, vou mostrar para vocês onde fica essa solenoide. Opa, essa câmera, vamos ver se ela vai aqui. Aqui, olha. Aqui tem uma eletroválvula aqui embaixo e depois dessa eletroválvula costuma ter uma solenoide para poder acionar essa partida a frio. Então pode ser que um ou outro está com defeito. Isso aí eu vou ter que verificar, tá? Se eu não me engano, ali que é a bomba e aqui é a solenoide aqui embaixo, se eu não me engano. Mas eu vou ter que ver se tem defeito, não sei, porque, por exemplo, se essa... Solenoide aqui, que é uma eletroválvula, estiver trabalhando aberto, direto, ou simplesmente o carro pode estar começando a sugar todo o combustível que tem aqui no reservatório de uma forma inesperada, de uma forma que não era necessária. Isso é uma possibilidade, viu galera? Não estou falando que está acontecendo isso, não. Mas é uma possibilidade. Tem que olhar o sistema de ignição. Tem muita coisa para olhar aqui, muita coisa para dar defeito. Inclusive, inclusive, vou fazer o teste de compressão do cilindro, porque se o carro primeiro tiver com problema de cabeçote, que já foi mexido, tá? O cabeçote aqui está limpo. Se tiver com problema de cabeçote, parece que a válvula está nova. Se tiver com problema de cabeçote, não adianta fazer nada daquilo ali, porque o carro vai funcionar mal da mesma forma. Bacana? Então fica essa dica para vocês aí. Tulipa, por exemplo, galera. Vou mostrar para vocês como estava a tulipa desse carro. Aqui está uma bagunça danada, mas... Vamos lá. Aqui, por conta de uma coifa... Olha como que essa tulipa ficou. Isso aqui, galera, o que costuma acontecer quase sempre é a mesma coisa. A coifa rasga. Nesse caso aqui, eles deixaram ela sem a abraçadeira. Ou a abraçadeira soltou por algum motivo também, pode ser. Começa a entrar a terra. Aqueles roletinhos que tem aqui, eles começam a ter atrito e já era a tulipa. Já era a triseta. Aí ela solta os pedaços, fica desse jeito aí. E aí, meu amigo, a conta fica um pouquinho mais salgada, né? Fica mais salgada do que trocar somente a coifa. Beleza? Fica essa dica para vocês aí. Infelizmente, peça forte, não está sendo fácil achar que não, hein, galera? E vocês aí, quem está trabalhando aí, está achando com facilidade? Deixe nos comentários aí para a gente.